E aí pessoal, aqui é o Night, bom, esse é um vídeo de agradecimento, agradecimento a todos os inscritos, a gente tá chegando aí a 400 inscritos no canal RB Fox, meu muito obrigado de coração, desde os inscritos antigos aí, desde que eu comecei com o gameplay do Lineage, que o canal começou fazendo gameplay de Lineage, hoje a gente tá aí voltado mais a Xbox One e PS4, mas eu continuo fazendo gameplay de Lineage, pessoal, valeu, obrigado mesmo de coração a todo mundo que tá sempre acompanhando, o canal quem faz é vocês, então valeu mesmo, meu muito obrigado, se você não conhece meu outro canal, o Gameplay Night, também já tá chegando, já chegamos aí a 200 inscritos, então somando o total, a gente já tem 600 inscritos, pessoal, então valeu mesmo, meu muito obrigado, esse é um vídeo de agradecimento a todos vocês, esse canal começou por hobby, ele continua sendo hobby, tá, eu sei que é pouco, perto dos grandes youtubers aí, mas pra mim, 600 inscritos é muito, porque eu sei que esses 600 que estão aí, acompanham o canal, pelo menos a maioria, acompanha o canal, manda mensagem, deixa seu like, então isso é mais importante pra mim, o meu canal não dá lucro, é muito pouco, e eu faço mesmo porque eu gosto, pessoal, então isso vale a pena, o lucro que entra pra mim é muito pouco, eu invisto num jogo que volta pra vocês mesmo que estão assistindo, então, valeu mesmo, pessoal, agradeço de coração, sempre vou estar trazendo conteúdo novo, tanto pro RB Fox, como o Gameplay Night, valeu mesmo, meu muito obrigado, fiquem com Deus, e logo a gente traz mais novidades pro canal, um abraço, até mais.